Ele hoje vem falar de História, ele é um estudioso da História, ele sabe muito de História e vem aqui, enfim, eu agradeço muito de ouvir falar de um assunto que eu apaixone, que é o mistério do Cristóvão Colombo, e um dos mistérios, talvez o maior que foi o Cristóvão Colombo, é essa a pergunta, ele tem uma teoria, que ele admite para otaridade, tem até se provar, tem uma teoria que submete aos, e portanto nós vamos aqui, por exemplo, perceber qual é a teoria, e tentar, enfim, dar o nosso conteúdo também, respeito a das críticas que somos, de várias áreas, para, enfim, percebermos o que é a História, o que é que a ciência tem na História, e o que é que podemos validar uma teoria da História. Cristóvão Colombo, a teoria oficial do Cristóvão Colombo, é que ele era genovese, mais que isso, ele era um teselão genovese. Praticamente essa ideia desenvolveu-se no século XIX, um pouco associado ao nacionalismo italiano, portanto, quando a Itália se unifica, no fundo de uma certa busca para terem os seus heróis. Mas a verdade, a verdade, é que não há um único documento escrito por Cristóvão Colombo em que ele assuma que era a História. Portanto, isto é logo o primeiro aspecto estranho, que é que o Cristóvão Colombo nunca disse na vida que era a História, nunca descreveu que era a História. Agora, vamos ver o que é que se sabe do almirante Cristóvão Colombo. O almirante Cristóvão Colombo deixou muitos documentos escritos por ele, a partir do momento em que ele vai para Castelo. E, repescando as frases principais que tem a ver com isto, vê-se uma em que ele diz que começou a navegar de muito pequena idade e já anda a navegar há mais de 40 anos, numa carta de 51, isto são tudo documentos, em cartas, documentos escritos por ele, e nessa mesma carta diz que começou a navegar com 14 anos. Portanto, fazendo uma conta simples, mesmo considerando a variabilidade, quando ele diz que já passam de 40 anos, enfim, aceitando que podia ser entre 40 a 44 anos, e os 14 anos podiam ser entre 14 e 15 anos, isto pegando na tal carta de 51 e subterindo aquelas datas, vemos que conduz a um nascimento do almirante algo entre 42 e 47. Portanto, já aqui vem que esta data do nascimento não bate com os governos. Bom, o que é que nós sabemos sobre o Albirante? Sabemos que ele falava e escrevia em português, os textos dele, que são em castelhano, mas com muitas palavras portuguesas, o que é estranho, parece, são os chamados textos de portuguesa. Portanto, o que mostra que ele sabia português, mas como ele viveu em Portugal, a gente vai dizer, está bem, ele viveu em Portugal, aprendeu também em português, pronto. Mas, por exemplo, ele nunca escreveu nada em italiano, o que é estranho, mesmo quando escrevia para a Itália, porque ele escrevia, ele usava um banco em italiano, e mesmo quando escrevia para a Itália, ele escrevia italiano, o que é estranho, não é? O grande mistério que temos aqui, o almirante nunca disse, tirando aquela pequeninha da frase da minha terra, ele nunca disse qual era a sua origem, nunca escreveu nada em sítio comum, qual era a sua origem, qual era o seu país da origem. O filho que escreveu a sua biografia não se sabe. Ele diz claramente, a origem do pai é um mistério, inclusivamente, como havia gente que dizia que ele era as bebês, o filho, e isto está escrito na biografia, ele foi a Gênesis falar com colombos que haviam lá, para ver se encontrava antecedentes, e os colombos com quem ele falou, alguns com mais de 100 anos de idade, que ele disse para fazer a relação, todos disseram que não tinham nada a ver com o pai, mas está escrito no filho, portanto, ele foi o próprio filho, ele não sabe o que é a origem, a origem do pai. E há outro mistério que não é muito grande, que há, não há um único documento em Portugal, do período em que ele esteve em Portugal, antes de 85, que refira a existência de um homem chamado Cristóvão Colombo, Ora, um homem chamado Cristóvão Colombo, ou Cristóvão Colombo, que falava com o D. João II, que navegava nos nossos barcos, casou com uma nobre portuguesa, tudo isso, não há um único documento em Portugal. Portanto, isto, isto, a meu ver, só se pode justificar por uma razão, ele, antes de ir para Castela, não se chamava Cristóvão Colombo, tinha um outro nome. Bom, e, de facto, este corsário, Colombo, aparece em outros documentos, em julho de 70, o Senado de Veneza apresenta caixas porque o Colombo, o corsário porto-galex, atacou uma nova veneziana, ou, em 74, uma carta do Senado de Veneza ao reino de Portugal, planeja a ação contra o Colombo, aqui já lhe chamam piratas, não é a questão? Portanto, de facto, andava aqui um corsário português a atacar maus, que era um tal Pedro Colombo, bom, isto, para terminar, há ainda um outro pormenor, Cristóvão Colombo nunca escreveu o seu nome, ele assinava, tipicamente, as suas cartas como o Almirante, e a partir de 1502, ele, depois, teve problemas com os reis católicos, os reis católicos começaram a perceber que ele não tinha descoberto nada às ilhas, e ele também teve problemas de gestão, lá, ele, aparentemente, era o maior gestor das ilhas, a certa altura, mandaram um homem para fazer averiguações, que o prendeu, pôr-lhe a ferros e mandou-o de regresso para a Espanha. A verdade é que, ele, a partir dessa altura, passou a usar esta assinatura, que é uma assinatura muito esquisita, que é um X, isto, na realidade, estas três primeiras letras são gregas, é o Ki, o Ró e o Ó, que o Ró e o Ó é a designação de Cristo. Estes ossos todos, são os tais 206 ossos de um único esqueleto humano, ou seja, não havia nenhum osso que se repetisse, quer dizer que era apenas um excedido, está o nome dele, António de Antaíde, o próprio Cristóvão, que ele dizem que é, uma metade que está na República Dominicana, a outra metade que está em Sevilha, são os flagamentos, todos esses já os vi, são os meus flagamentos, conhece a pessoa que o estudou, não acredito agora ao filho, que dizem que conseguiram retirar material genético, e esse material genético tinha que ser comparado com este. Outra possibilidade que podíamos fazer, mas que não ia provar nada, era só fazer uma datação, por dado o carbono, para verificar que esta pessoa é mesmo, é mesmo, na altura do século XV, não é? Está lá escrito, portanto, acho que em termos epidemiológicos relativos, está provado que é a cronologia que queremos. Se fizéssemos tudo a cronologia absoluta, ou seja, dizer o mesmo, não ia provar que era, só ia dizer que era naquele período. Portanto, não vale a pena, a única prova é comparar, retirar, nós temos aqui o material, retirar material genético, que está em boas condições, que deve ser que se vai conseguir, e depois, não está nas nossas mãos. Quem tem material genético, conheceu para comparar. Neste momento, o que é que nós temos, em termos concretos, portanto, que nós saibamos oficialmente, em termos de genético, porque o que falta aqui realmente é genético, e que, teoricamente, nós podemos estar em condições, eu se calhar não, dizia que talvez no ano passado não, mas este ano talvez sim, de fazer alguma coisa. Portanto, eu acho que este poderá ser o ano marcante, e já irei dizer porquê, neste processo, porque nós este ano, temos já em Portugal, e começamos a ter já em Portugal, a possibilidade de fazer aqui, o estudo, o que nós chamamos de marcadores pontuais, ou cinipos, que são marcadores de muito pequena dimensão, que normalmente são estudados quando o ADN está muito degradado, que é o caso de ossadas antigas. O ADN mito alfondrial, já confirmou os dois irmãos. Bem-se escrito, num artigo publicado, num grupo, portanto, não é só ele, que foi ele, João com Barcelona, com Santiago, com Postela, e com mais um grupo italiano, e o Max Planck, portanto, ou seja, são grupos que na área da genética florence, são idómius. Portanto, não há motivo nenhum para nós lidarmos, e ele, no ADN mito alfondrial, diz que está aprovado os dois irmãos, ou seja, primeira conclusão que tiramos daqui, já ADN mito alfondrial identifica. O negócio, tanto quanto sei, foi feito com a Isabel, ou foi feito com os dois? Com os dois. A Isabel, era a principal apoiada. Sim. Porque a Isabel e o Fernando, para além de ser pessoas diferentes, reinos diferentes, aquilo era diferente a vários. Ora, a questão que eu conheço, se eles lhe concederam aqueles privilégios, vou pôr o coitador, eu sou arranhido, aparece muito o celulão, Júlio de Veres, a dizer que descobre as Índias, e um todo daqueles pargalhejos, porque se você vê, as Inhas e lá não dava. O próprio que está no clomo, onde é que estão os ossos? O problema é que, há, não, razão, há uns bocadinhos de ossos, há 200 gramas, acho que não passa, 200 gramas, na cataral de Sevilla, ok? Pode-se ver na net, são esquíromas de ossos. E são dele. São dele, porque ele fez esta análise, do mitocondrial, que consumiu com essas coisas, e provou que era, ele era, esses bocadinhos, eram irmãos, do irmão dele, que é o Diego Colom, de que, de que, portanto, numa igreja em Sevilha, há um bocadinho do clomo. Do cataral de Sevilla, sim, há, exatamente, 100 gramas de ossos, 200 gramas, ok? E na República Dominicana, ainda poderá haver mais. Ah, mas o Instituto de Rafa, a Brima Gana, com medo, se calhar, de não ser os ossos, lá está. O Instituto Nacional de Medicina Haga, que nós fizemos, aqui há uns anos, mostra que quem vai ao Instituto, porque, atualmente, um terço, não são filhos, do companheiro, dos bengos, dos bengos, dos bengos, dos bengos, ora bem, uma vez que assistimos, o bengos, depois apareceu, vamos jogar, a dizer, um terço dos filhos, os pesais portugueses, não são filhos do marido, que é uma conclusão errada, quem vai ao Instituto Nacional de Medicina Haga, tem dúvidas. Agora, vamos entrar, então, a população, em geral, quanto é que é? Há alguns, há alguns americanos. Há alguns, na França, diz que é 10%, mas eu também não sei bem, como é que eles fazem esses estudos, porque você não pode regular, virar as pessoas, se quiserem, provavelmente, quem tem medo, também diz que não quer. Ou então, a parte, para mim, mais estranha, é porque, não estranha, que eu sou um instituto sério. Não, não, a parte, para mim, mais estranha, é porque, o que é que o Cristão, o Colombo, se isto é verdade, o que é que o Cristão, o Colombo, nunca disse a sua origem. E o único argumento que eu tenho, de facto, é este, de ele ficar com o seu contrato, feito no leito. Por que é que ele nunca diz nada? Porque é que ele nunca recita a sua origem. Tirando aquela frasezinha, porque é que ele guarda a ser, dá aquele roubo de identidade, e ele guarda a segreda. Por que é que as pessoas, não, 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 o Cristão não pode ser espanhol, nem catalão, nem galego, por uma razão de si, porque ele escreve cartas dele, aos reis católicos, em que diz, eu sou estrangeiro. Ou pela rainha espanhola, mas também vi por nós, no absoluto. E esse facto, o que é o segredo, não é? Exato, e esse facto, fazer com que ele, de facto, esconda a origem da outra vida. Imagino que hoje, conseguiu provar, quanto a todas as hipóteses, não incluídas, pelo menos, o fato mesmo, que era mesmo Pedro Ataíde, o que é que acontecia? O que é que faziam com isso? Será que, eu estou a pensar, os terraplanistas, nos tipos que negam, o aquecimento global, todas essas coisas, será que isso não era mais uma teoria criticada? O que é do Ataíde, o que poderia apresentar-se na Espanha, com o nome do Pedro Ataíde, e portanto, arranjou uma outra identidade. Acho que referiu até que, provavelmente, o tal contrato milionário que ele fez, não poderia ter sido feito dessa forma. Ora, bom, mas agora, a resposta ali, àquela senhora Ataíde, fiquei a perceber que a rainha Isabel conhecia perfeitamente o senhor, e até que, provavelmente, com migrações à Casa de Viseu. A minha questão está-lhe perfeitamente. A minha questão está-lhe perfeitamente. A gente conhecia algumas coisas. Algumas coisas, sim. a gente tinha possibilidades de ter conhecimentos, de divulgações à Casa de Viseu. Ora bem, então não era tão estranho assim, e não podia passar tão incógnito assim, perante a corte toda. Exato. Se há um histórico, para que se conseguiu mantermos... Que necessidade é que ele tinha, de passar-se a chamar de Cristóvão de Viseu. veio mais tarde a chamar-se a Médica, sem nunca ter reconhecido que aquilo, de facto, não era aí. Essa é fácil. Essa é fácil. É para acabarmos. Mais uma vez, o contrato... Mas já se sabia? Já se sabia? Não, não, não. É que o contrato dele só era válido se ele descobrisse azia. Portanto, ele nunca negou porque não tinha as descobertas. Mas pagaram? Pagaram. 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 A minha razão é o que se é essa. Ele não podia admitir que não tinha descobertas ilhas porque senão, o contrato seria a minha. O contrato é o maior negócio dele. Parece que o Alcim.